Música Dá gosto estar assim com Arisco São produtos que vocês vão adorar Por isso eu e Arisco estamos assim ó, juntinhos Mundial de Fórmula 1, grande prêmio de San Marino Neste sábado, 8 da manhã, você acompanha ao vivo A luta pela Poliposition, no treino oficial que define o grid de largada E no domingo, as feras da velocidade pisando fundo no circuito de Imola Grande prêmio de San Marino, ao vivo Neste domingo, 9 da manhã, Mundial de Fórmula 1 Oferecimento Rainha, Elastic System, Rainha, pratique esta marca Colinos, mude o clima com Colinos Bram Machope, na Fórmula 1, fique com a número 1 E Chester Georgia Perdigão, sabor que ultrapassa suas expectativas Seu pai chegou Papai! Que traição abominável Traição pai? Que espécie de traição? A pior, a mais negra De Silva entrou na cela daquele bandido, Pedro de Vargas Com o objetivo de obter uma confissão que o ajudaria no tribunal Um ato, sem dúvida, de caridade cristã E de Vargas o atacou, seu menor aviso Trespassou seu corpo com uma espada e fugiu Fugiu? Com certeza Mas pode deixar que vão prendê-lo A Santa Irmandade tem um braço longo Ah, pai, que terrível Mas há um lado animador da questão A espada desviada para uma costela não atingiu o coração O senhor de Silva, naturalmente, está em graves condições E a menos que a morte sobrevenha, os doutores têm esperança na sua recuperação Há somente três dias o senhor de Silva chamou-me A seu pedido ficou praticamente acertado e que eu a daria em casamento a ele Não é uma ótima escolha? Não agi bem por você? Como eu sempre disse para ela, meu senhor É uma moça de muita sorte, minha querida, por ter um pai assim tão generoso E por que eu não seria generoso? A felicidade dessa criança é minha única preocupação Acha que Pedro será capturado? Espero que não Porque isso seria terrível Eu morreria se o pegasse e achasse meu lenço Oh, devemos rezar por ele Sim, vamos rezar agora Prometo velas a São Cristóvão se ele escapar Isso mesmo Senhor, deixe que eu faça isso Eu apanho a lenha Continue cuidando da galinha, eu apanho a lenha Música Música Amém.